Histórias de Fé Oferecimento Deputado Estadual Ayrton Faleiro Na última reportagem nós vimos de onde vem a tradição e a devoção a Santana. Hoje nós vamos conhecer mais sobre essa personagem que foi real e continua viva na memória judaico-cristã. Ana foi uma mulher privilegiada que Deus escolheu e predestinou para ser, aqui na Terra, a mãe da Virgem Maria, avó de Jesus Cristo, esposa de São Joaquim, da família de Davi. Para a gente falar de Santana, a gente tem que falar de Ana, antes de ser santa, antes de se tornar santa. Ana e Joaquim, dois personagens, duas pessoas, dois seres humanos que com certeza tinham a sua fé em Deus e diante do apelo de Deus e no conjunto da obra de Deus, trouxeram para o mundo Maria. Maria que depois vai assumir a missão dada por Deus a ela de trazer Jesus para o mundo. Então é nesse contexto que a gente tem que olhar para Ana, para Joaquim, esses dois personagens importantes na história da humanidade e do cristianismo. Ana era original da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Como os descendentes somente poderiam contrair matrimônio com mulheres da mesma tribo, segundo a lei e no cumprimento da mesma, São Joaquim tomou-a como esposa. Viveram durante muitos anos em harmonia e oração, trilhando o caminho das virtudes. Eram piedosos e donos de numerosos rebanhos, sempre trabalhando e rezando pela vinda do Messias. Seus pais, Matan e Maria, tiveram vários filhos, entre os quais Ana foi a terceira. E a igreja, então, oportunamente, faz com que Ana se torne a Santa Ana e Joaquim, o São Joaquim. Justamente por essa obra extraordinária que Deus concedeu a eles, de trazer para o mundo a Virgem Maria. E depois, porque eles souberam educar a menina no caminho de Deus, no projeto de Deus, a ponto dela poder dizer sim quando Deus a convocou para essa tão nobre missão de aceitar, de ser a mãe do Salvador de toda a humanidade. Santa Ana carrega como virtudes a humildade, o trabalho, oração, caridade, perseverança, silêncio e fé ardente na providência divina. O culto à Santana está presente no mundo inteiro, em inúmeras igrejas, a ela consagradas através das devoções. No calendário litúrgico, a festa de Santana é comemorada no dia 26 de julho. Na Europa, em vários países, Santana é popular. No Brasil, há várias igrejas consagradas à Santa. Em Óbidos, Pará, ela é tida como padroeira da cidade, com pouco mais de 20 mil habitantes. As imagens de Santana falam muito sobre essa fé herdada de além-mar. A primeira imagem de Santana, segundo os relatos históricos, ela chegou aqui na primeira viagem dos portugueses, quando eles vieram colonizar a aldeia Pauxis, em 1697. A primeira imagem, né? Aí, quando foi em 1791, quando Mendonça Furtado chegou aqui em Óbidos, com os portugueses já para dar início à colonização, o orágo já era Santana. Então, a gente acredita que realmente Santana, a primeira imagem, chegou a Óbidos em 1697. A imagem que tem 1,60m de altura, ela foi doada pelo coronel Arthur Nogueira, era filho de Óbidos. Essa imagem veio do Rio de Janeiro, no ano de 1933. A imagem peregrina foi esculpida mais recente, em 2007. É usada nas procissões e peregrinações. A imagem original, trazida de Portugal, só é usada no sírio e na festa. Passa a maior parte do tempo na catedral. Eu tenho Santana como, assim, uma rainha, entendeu? Porque ela inspira na gente uma confiança muito grande, de fé. Tudo que a gente pede para Santana, Santana alcança para a gente. Santana concede essa graça para a gente. Então, é muita emoção falar de Santana. E saber que nós temos Santana desde o início da nossa colonização. Na próxima reportagem, nós vamos falar sobre o novenário de Santana e o sírio terrestre. Uma tradição de mais de 300 anos. Histórias de Fé Oferecimento Deputado Estadual Ayrton Faleiro E oi iam E E E E E E Obrigado.